Adeus morena, eu vou-me embora, se não faço falta, quero ver agora. Adeus morena, eu vou-me embora, se não faço falta, quero ver agora. Tu diz que saudade de um outro tira, mas é mentira, é abusão. Não esconde moça, tua paixão, quem manda no amor não é a língua, quem resolve é o coração. Não esconde moça, tua paixão, quem manda no amor não é a língua, quem resolve é o coração. Adeus morena, eu vou-me embora, se não faço falta, quero ver agora. Adeus morena, eu vou-me embora, se não faço falta, quero ver agora. Não esconde moça, tua paixão, quem manda no amor não é a língua, quem manda no amor não é a língua, quem manda no amor não é a língua. Não esconde moça, tua paixão, quem manda no amor não é a língua, quem resolve é o coração. Não esconde moça, tua paixão, quem manda no amor não é a língua, quem resolve é o coração. Adeus morena, eu vou-me embora E não faço falta, quero ver agora Adeus morena, eu vou-me embora E não faço falta, quero ver agora Tudo isso que saudade de um outro fica Mas é mentira, é abusão Não esconde moça, tua paixão Quem manda no amor não é a língua Quem resolve o coração Não esconde moça, tua paixão Quem manda no amor não é a língua Quem resolve o coração Adeus morena, eu vou-me embora E não faço falta, quero ver agora Adeus morena, eu vou-me embora E não faço falta, quero ver agora Não esconde moça, tua paixão Quem manda no amor não é a língua Não esconde moça, tua paixão Quem manda no amor não é a língua 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 Obrigado.